Satisfação desde já WM Satisfação parceiro Night Manda aquela energia família Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste De novo Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Vou pedir licença pra quem tá me escutando Eu posso fazer o meu improvisado Eu sei que eu não sou o Whatsapp nem rede social Mas eu dou conta do recado Eu tô pique um carteiro Por isso que eu vou fazendo meu freestyle com amor Eu sou carteiro, mas eu não sou o Bob Mas fazendo o arrimo, eu sou o Bob com o construtor Então tem um acontecimento Ficar esperto Night que lá vai cimento Por isso mesmo eu trabalho com papo reto E quando eu faço rap é só argumento concreto Tipo, eu tô andando no meu carro Pode pra que eu vou batalhando com Night Só que nisso você se ilude Porque você não sabe fazer defeat nem no Midnight Club Tranquilão meu parceiro na sessão Por isso que eu vou fazendo aquele bom improvisado Tranquilão de controle na mão Só que você é um play 2 Pena que você tá travado Não consegue destravar É por isso mesmo que eu quero alegria pras crianças E eu falo pros menores Travados Trava nos passinhos Mas não destrava no lança É nóis família Puta pra nós aí WM E aí Nóis Qual é a sua visão Vai deixar Carteiro, né Carteiro, carteiro Ciclo, carteiro Tamek, tamek, tamek Assim, assim Ei Pode ir, então Pode ir, então Satisfação Só que você é babar ovo Porque olha que engraçado Essa é Dex Você não é Lex Essa é Dex Essa é cima ruim Você tá louco Eu não sei se você entende Aqui Mas você não me feita Em 30 segundos Porque te falta argumento É tipo nacional Mas eu acabo com seus batimentos Você fala bosta aqui Não se toque explodindo Eu sou 4 carbonos Acabo com seu coração Então é batimentos Bate Coca com mentos Aê Mas Que você curte É Ina A Coca que você curte É a Ina Inverte as letras É Repro Inversal Que não é seu aniversário Então Mas seu cuzão Se prepara que papo De la coxa Cê tem bro amarelo Te mato de agosto em agosto Cê parece com Agostinho Carrara Mas olha Eu não deixo pra depois Cê pode levar até pro terceiro São 4 entradas E pra você não fica todo 2 Pra M5zão Eu tô sem tempo Din dong A campainha Não Cê não faz campainha Papo reto aqui Você não me ganha Ora pois Eita porra Varazima complexa Que eu tive que dar Uma pensada No bagulho Mas eu pensei E falei Tá porra Da hora tio Da hora A votação tá com Caralho menor Tá rimando com o dicionário Fiote WM número 1 Night Número 2 É isso 1 minuto de votação Votação encerrada Como disse Night WM 1 a 0 Certo Cachorro Nada nessa vida Nesse mundo Na circunstância da situação Que estamos vivendo Está perdido Tá ligado Se você quiser Tu vai atrás Mano Respira fundo Faz assim Ativa o modo Senin Junin Chennai Chenon E vamos E vamos E ae DJ Só tu bravo Caralho Então Demorou Ai Que esse vídeo É bravo Faz apoio Olha o Flash Mata esse cara Na leste Ei Mata esse cara Na leste Ei Faz a pose Olha o Flash Mata esse cara Na leste Ei Mata esse cara Na leste Ei Mas olha que engraçado Você veio Dar o papo De Juninho Até Chennai Mas é história Você é história Só fica na história Tipo história de Shiller Eu sou tipo Natasha Então Você faz curso Agora no Senai É nessa parada Que eu te mato No sangue Não mande Então não vai longe Eu tô tipo longe Nesse rap Você tá sem voz Eu vou de zero a cem Você não é ninguém Eu tô zen Paga de real Hip hop Mas não sabe quem é Black alien Pra você saber agora Me respeita Talento interno Eu vou te internar Por isso que eu no peito É só os loucos sabem Camisa de força É o meu terno Você deu uma recaída Nos seus versos Parece que é remédio Era a tarja preta Mas você vai de base É nem é trinca Tô tipo 3030 Mas é um Kiko Querendo ser Chaves Aê Mas é sem caô É realmente É papo de Kiko Kiko aquele seu amigo lá Parece que você divorciou Não sei se você entende É divórcio Mas é verdadeiro É dilúvio Você sabe que você é um animal Nem a barca de Noé Aqui Mas você sabe que você não tem Esses devaneios Eita porra Araio Araio É WM É WM Você viu mano Então vamos assim Porra E se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip hop Hip hop Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip hop Hip hop Tô bem longe dessa cocaína Meu parceiro Meu único vício é a rima É por isso mesmo Que eu prego o respeito Pros mano Pros mona Pros mina Deixa que esse beat bate Meu parceiro Por isso que eu tô evoluindo É que eu não quero Essa cocaína Tô no espaço rap Que aqui só toca hino Cê falou sobre o mano Que eu tinha até um vinculo Só que o rap é meu veículo Só que aqui cê vai apanhar Mais do que o Twanks Quando ele for no DBZ Conhecer o Piccolo Cê quer colar Só que cê não sabe A forma de chegar Por isso que eu quero Seja vermelho ou azul Não conheço o Black e ele Babylon by Bruce Tipo o ano do macaco rei Meu parceiro Eu vou rimando E você só faz feio Então quando cê chega Cê só aperta o freio Porque eu bato que nem início E como que eu traio o mano Se eu não traio o movimento Eu nem tenho namorada Só o Rap é no compromisso Poupoupou família O bagulho é esse Certo O WM passou o papo Mostrou que conhece As referências Que o Night cobrou Mas eu quero saber O que vocês acharam Cê é isso É isso WM Deu tudo maninho Ô mano Satisfação Mas aí Não para não Mesmo que o movimento Ainda é forte Cê pode ser Tá ligado O pontapé inicial Pra começar alguma fita Entendeu Mas mano O bagulho é o que Tu quase foi buscar Jão A humildade O Night WM que ganhou Mas por um voto Tá ligado Então não desanima não Cê mandou muito De verdade Bye